Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje vou dar continuidade na ilustração do mês passado. Faltou duas ilustrações e essa aqui eu vou fazer com vocês pintando. Aqui eu fiz essa ilustração, ela é em formato digital, é para os nossos mesmos apoiadores. Tem um link na descrição aqui com R$19,90 para ser membro Gold e vocês têm acesso a três ilustrações por mês. Agora, no mês de outubro já está disponível lá na aba Comunidade. Eu aqui fiz a impressão em papel aquarelli da CanSom e eu vou utilizar o lápis de cor da Muppet, a linha Aquarela. Mas vocês podem usar a marca que vocês mais gostarem. Aqui a última ilustração que eu fiz foi essa aqui, tem disponível também, vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem. Quem perdeu. Vou separando algumas cores e vou pintando e mostrando passo a passo. Eu vou utilizar esse azul aqui mais escuro, o Marine Blue, Marina Blue. Ou também uma cor que eu gosto bastante, vai combinar super bem. É um azul um pouco mais claro. Aqui é o Bubble Blue. Esse azul um pouquinho mais simples. Vou apontar ele. Vocês podem fazer a versão seca ou aquarelável. Eu vou uma parte fazer seca e outra aquarelando. Vou começar por aqui. Eu vou cobrir esses detalhes aqui tudo com azul. Isso é uma cor muito bonita. Ele fica bonito tanto na versão seca quanto na versão aquarela. Esse papel aqui é um papel que tem uma leve textura. Então ele tem uma... Ele consegue pegar super bem o pigmento quando vai passando. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Aqui, ó, essa parte toda eu já fiz com lápis seco, mas como vocês podem ver aqui tem bastante detalhes pequenos, ó, e aqui tem uma área bem grande, mais branco, né, e eu vou pegar, molhar o pincel aqui com água, pincel fino, vou começar a fazer os detalhes, né, aqui usando o pincel bem fininho, pra fazer esse detalhe pra ser mais rápido. Aqui eu vou usar um pincel número zero, né, vou continuar com o mesmo azul aqui e vou pegar água. Então eu vou pegar aqui água limpa e vou molhando aqui na ponta, principalmente pra retirar o pigmento mesmo, algo bem simples, ó, e é mais fácil sempre com pouca água, então vou colocar aqui. E olha só, a gente pode pegar e ir adicionando aqui, ó, de forma mais rápida a pintura desses detalhes, ó. Então, quanto mais diluído, mais água, mais transparente vai ficar a cor, e vocês podem sempre ir pegando novamente aqui na ponta e fazendo a pintura. Pode falar agora de novo, ó, não vou falar essa parte. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto